Fala galerinha do meu canal, aqui que eu falo com vocês, a bacanidade do canal vai adicionando dois mil. Vamos focar a câmera, gente. E aí? Vou focar a câmera assim porque se eu virar que vai aparecer um pessoal lá no fundo, quando chegar na estrada eu arribo ela aqui, porque eu vou ter que olhar. Vou lhe dar uma esticada nesse nervo. Aí, gente, é o quê? É porque tem um pessoal conversando aqui, se eu arrumar a câmera vai aparecer, eu vou ter que embaçar e é chato. Acho que o vídeo embaçado, ela é chato. Então, pessoal, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser minha ida ali na estrada, já estou aproveitando aqui a rua, já filmando, começando aqui porque, não sei, pular de lá, às vezes pode aparecer moto, carro, aí não dá nem pra filmar. Então, é isso. Gente, eu amei essa blusa. Nossa, amei. Muito boa. Ela tem até o capô. Mas é isso. E olha que interessante. Ela é daquela que tampa aqui, para essas meninas que gostam de usar uma roupa curta, dá a impressão que está só de calcinha, porque ela é uma blusa e uma vestida. Mas é isso. Aí eu vou pausar o vídeo aqui e volto na estrada. Então, gente, simbora. Eu falei que ia voltar na estrada, mas deu pra voltar aqui. Vou falar o que é. Porque, gente, não ia adiantar eu ficar falando aqui porque tem o pessoal conversando. Parece uma coisa normal, né, gente? Mas não é. Quando você passa filmando para colocar no Instagram, algo do tipo, é uma coisa que está indo para o mundo todo. Então, tem que tomar cuidado porque, às vezes, pela voz da pessoa, pela voz, pode dar problema. Porque vai que ela está falando de uma que, na verdade, já é até inscrito aqui no canal e eu não sei. Então, gente, é o seguinte. Três coisas. Resolvi vir a pé, né, que é uma caminhada, mas como você sabe, geralmente, quando eu venho para o lado de cá, eu venho de bicicleta. E outra coisa. Não trouxe a caixinha, gente, porque esse vídeo eu vou ficar falando, entendeu? Só vai ter uma parte assim que eu vou virar a câmera, mas eu vou ficar mais aí falando. E outra coisa. Não trouxe cachorro, porque daria para elas virem tranquilo, ó. Mas é chato. Não tem momento que a gente não está para criação, não. Então, é isso. Então, gente, até onde que eu vou? Eu vou... Eu falei de ir até as árvores, mas dá para ir até lá na ponta. Aproveitar que o sol ainda não saiu, porque lá que sai, sai de baixo. E para quem acompanha o canal sabe aí que eu estou fazendo algumas aplicações. E eu estou até com a aplicação nos braços. E está doendo. Porque agora está no processo mais rígido, que é a descamação da pele. Nossa! Gente, assim é um tratamento bom, gostoso, porque você não sente tanto assim. A própria aplicação faz que ela cuida ali, sabe? De tudo. Só que aí a gente sente um pouco. Principalmente, tipo assim, pega a sua pele e arranca. Vai sentir muita dor. Nesse caso, não. A aplicação faz a pele arrancar, porque vai ter um acaso de pele, já mata a bactéria lá, coceira e tudo. Mas eu falo assim. Vou falar com vocês, viu? Se a pessoa não tiver estrutura em estômago, não vai até o final. E cada vez mais que você for fazendo a aplicação, você vai se sentindo pior. É dor, é tudo. Meu braço está doendo para lá. Estou com o telefone aqui, mas está doendo, viu? Pessoal, é o seguinte. Olha, para quem acompanhou aí a minha vinda, viu que eu vim de lá, né? Galera, a vantagem do nosso lugar, que é isso. Para quem é das antigas aí, né? Sabe? Quem já morou aqui, sabe muito bem o que eu estou falando. É vantajoso demais. Então, vou virar aqui a câmera e vou com vocês até lá e vou voltar, vou parar na árvore e aqui talvez eu já finalize o vídeo. Tchau. 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 O vídeo de hoje vai ser esse aí, tá, gente? Vocês fazendo essa caminhada comigo. Então, pessoal, falando em aplicação, deixa eu falar uma coisa aqui, mas vou pegar o outro braço, que esse aqui já não aguenta mais o treino. Cai, não. Vem cá. Então, galera, é o seguinte. Sobre a aplicação, eu estou aqui com o plástico no pé, na perna e na coxa. Aí estou com o meião, como vocês podem ver, e com esse sapato fechado. Tudo isso tem que evitar poeira. No exato momento, vocês podem ver, ó, não tem nada. Nada, nada, nada. De carro, moto, porque também não é um horário de ficar passando essas coisas aqui, não. Porque geralmente quem usa essa estrada é trabalhador. Aí tem os alunos, né, que vêm no ônibus, vai. Então, é isso. Graças a Deus o sol está colaborando. Porque, gente, está frio a noite. De dia está fresco, está frio. Fica fresco, aí esquenta. Mas vou te falar, o sol que está saindo também está... Está brincadeira, não. Aí. Então, é isso. Só vim até aqui mesmo. Vou mostrar até onde eu não vou ter esse morro todo. Porque morro acaba quebrando a caminhada. Apesar que não é um morrão, não. Quer ver? Só até aqui. Porque daqui para lá já é um morrinho, ó. Ui! Obrigada, Deus. Gente. Esse povo reclama de saúde é porque não tem vergonha na cara. Muitos, né? Muitos é porque não tem vergonha na cara. Me fala aí, quem é dona de casa? Se uma hora, dez. Não, agora não, porque já são quase nove horas. Oito e cinquenta e oito. Mas me fala aí, se sete horas da manhã não dá para fazer uma caminhada. Só de sair de casa. Até chegar ali nas árvores já é uma caminhadinha boa. Ou daquela ponta até as árvores. E hoje, gente, eu amanheci com vontade de caminhar. Eu já tinha até marcado com a Maria do Rosário. Para quem não sabe, é a menina que me chama para ir na roça. A gente ia chamar dela. A gente vinha hoje. Só que o que acontece? Eu fui na roça sábado. Vim trazendo um pouco de peso. Busquei verdura e entre elas tinha cana. Então, pesou um pouquinho a caixa. E quando foi a noite, fui no aniversário da minha sobrinha e peguei peso. Ó, gente, agora que veio uma moto. Aí eu acabei pegando o peso, entendeu? Mas aí, graças a Deus, está melhorando. Mas estava doendo para lá meu braço. Nossa, ontem, parece que eu tinha levado porrada mesmo. Esse menino aí, ele tem uma casa lá em cima. Que benção. Porque é bom ter uma casa na roça. Então, gente, é isso. Mas ele é o irmão dele. Mas tá bom. É para, hein? Então, o braço ficou moído. Porque eu carregou uma caixa da casa do meu irmão. Até lá, a caixa é cheia de arroz. Em vez dessa aí, quadradona, ela é daquela esticada. Nossa! Foi até bom, porque é para descer a escada. Você tem mais espaço, assim. Fica tudo junto, a pessoa junto, assim, de você. Então, é isso. Cheguei. Aí já deu para fazer o vídeo, graças a Deus. É lógico que der, que eu vou dar uma adiantada aí, mas... Levei mais um carro. Então, se for lá, são dois veículos já. Um passo. Eu vou sair daqui porque dá impressão, né? Estranha. Como se estivesse fazendo alguma coisa errada aqui. Aí, gente, é esse carro aí, que acabou passando aqui. Tirar só uma foto aqui. Então, gente, se embora, né? Eu fiquei um pouco parada aqui, é porque deu memória cheia. Aí, por duas vezes, já tem desestalo aí, dois aplicativos. O que eu ia dizer para você, e meu celular, tem hora que está travando. Principalmente quando faz isso. Acaba de desinstalar aí, entra na câmera aqui. Ô, galera, o que é que acontece? O seguinte. Agora é que moçou, eu tive todos desinstalados. É desse jeito. É o seguinte. O que eu ia falar com vocês, é porque tinha acabado de passar um carro. Aí, agora, pegou, veio outro. Então, esses dois carros aí foram que passaram. Então, passou aquela moto. Né? Do rapaz lá, que até conheci do meu. Passou um carro. Que é um carrinho, tipo um Gol. Acho que é um Gol mesmo. E agora é aquilo ali. Então, é isso. Eu vou finalizar o vídeo, porque daqui a pouco dá memória cheia. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, eu vou finalizar lá na frente. Então, gente, eu pausei o vídeo, porque senão não ia dar. Não ia dar espaço. O sol começou a sair lá embaixo, está bem fosco. Parece que está chovendo, já tem clima. Como fosse uma neblina. Uma fumaça estranha. Então, gente, é o seguinte. Às vezes é a nuvem, né? A neve. Tipo... O nevoado, sabe? Não tem? É que eu falo certo aqui embaixo. Ou então, se estiver em cima, beleza. Então, gente, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu pausei o vídeo, porque senão não ia ter espaço. Então, sim, bora finalizar no iniciozinho da entrada. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comentem e compartilhem. E se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Até mais, se Deus quiser. Fui. Esperando aí, viu, mulherada? Vamos fazer caminhada, tá? Os pais vão dar saúde para lá. Deixa eu tirar a foto aqui já no... No caminho. E, gente, olha, vocês vão aproveitar o tempinho que tinha. São nove e oito. Aproveitei. Porque nove e oito já não é horário de caminhada. Mas o tempo está ajudando. Então, é isso. Tchau. E até mais, se Deus quiser. E obrigada por ficar até esse momento. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.